Ah, Robert Vlogs, tamo junto, beleza, é nóis Luizão, tamo nóis, ah, salve Caio Gomes, salve Johnny, não, tô mandando live, salve pra todo mundo meu parça, Sibeli Rodrigues sempre na live aí, tamo junto, Ramon Piccolo, é Piccolo né, mas tudo bem, Cauã tamo junto, Caio é nóis, sempre nas lives aí também acompanhando, Luiz Souza, Diego, e é nóis, deixa eu salvar aqui, daqui a pouco eu salvo mais vocês. O Battle Press, press. O de 28, que já passa por 28 já? O de milão ou de 2800? O caro. Ah, o caro, o cara já não fala nem o preço, ele fala o caro. Caralho. Ih, caiu, vou cair aqui na hamburgueria. Não, não, dropou meu jogo. Ah, pode crescer. Deu um erro aqui. O cara achou? É, deu um erro e me tirou da partida. Pode crer, pode crer. É hacker. É hacker. Peixeira, desliga o hacker. Você falou que você é velho demais pra jogar esse jogo. Meu. Ô, Peixe, você não tá jogando mesmo? Sério mesmo. Tem alguém da casa que eu tô aqui então, mano. Vou sair da minha casa aqui, Peixe. Eu tô de sniper só, hein, mano. Já vou morrer aqui já, porque nós morre mesmo. Ah, eu vou levar um comigo, velho. Você mesmo. Falou. Deita. Eu morro, mas eu levo um. Ah, esses seus amigos aqui vindo pra trás de mim? Caralho. Calma aí, meu filho. Eu tô indo aí. Calma aí. Meu Deus, o cara quer treta sozinho. Matei. Ah, vocês não precisam de mim não, cara. Eu vou ficar parado aqui e vocês ganham. Morreu, lixo. Que é eu, rapaz? Tá achando que é... Tá achando que é Peixeira? Que é eu? Tô louco, mano. Eu vi você jogando duo aquele dia e ganhando porque o cara quitou. Eu tava jogando solo, tá, irmão? Não fala... Mas a culpa não é minha se o cara não tem PC na internet, meu parceiro. Matei, hein? Fui eu, hein? Fui eu que matei, hein? Fui eu que dei o último tiro, hein? Corre, 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 corre. Tem uma cara... Tinha uma vinha atrás de mim. Quero nem saber, quero nem saber. Alguém tem ligadura, alguma coisa pra mim? Sim, isso é mole, tô. Ligadura. Putz, tá aqui, pariu. É sempre essa piada, bicho. É... 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 Bandana, cara, né, ligado mole? Bandana, meu parceiro. Bandagem. Ah, mole, eu saio daqui, mano. Sai daqui, sou eu, mano. Não sou eu. Bandana. Sai daqui, seu rata. Só podia ser você, o ratão mesmo. Meu, eu joguei no céu. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Você jogou em qual celular, ô, peixe? No set. Vocês vão gravar sem eu mesmo, assim? Não, peraí que não vai morrer, mano. Relaxa. Relaxa que vai ganhar. Depois que a gente ganhar, a gente para. Tá. Deixa a mar... Eu não posso quitar, tô fazendo missão aqui atrás de mim. Ai, caralho. Cadê o cara? Deitei um, deitei um, deitei um. Caramba, vocês são bons, velho. Nossa, eu joguei demais. Nossa, seu otário. Putz, que par... Aí, peixe, matei três. Lixo. Caramba, esses caras da ruim, mano. Deixa o like no vídeo. Foi pensar que uma semana atrás eu não sabia nem que botão faz... Opa, obrigado. Agora eu moro mesmo, ratão. Eu peguei, hein? Tá lá escudinho pra você, ó. Você não viu? Vai agora, ratão. Ele pegou ali. Ai, tudo ratão, mano. Eu tô cercado de rato. Vambora. Vambora baratinho. Acabou? Aí, mano. Acabou? Sim, eu também achei, mano. Baratinho, a mina. Tô pensando. Essa picareta é legal, mas aí não tá aí, não. É, mil e duzentos é brabo, né, bicho? Ai, não. Eu paguei oitocentos na minha outra lá. Venequim, homenagem a você, ó. Top, mano. O otário. Muito bom, hein. Ai, tô tomando bola. Ai, tô sem material, tô sem material, socorro. Toma, otário. Humildasso, viado. Tava sem material. Só lata aqui, ó. Peraí, peraí. Não, 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 não. Dei, 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 dei. Vai ter que acabar aí meia-viva, tipo. Ué, mas tá... Mano, eu levei quatro aqui nessa... Eu já levei zero já. Eu levei três, mano. É, o Vini, mano, tá matando. O Gelli joga muito, mano. Não, o Gelli é o... O Gelli é o cara que carrega o squad, pô. Senão não tem graça. Eu só divulgo, eu só divulgo. Só divulgo quem joga velho. Não, tá bom, tá valendo, tá valendo. Já vale, já vale. Já vale o esforço. Nossa, divulga nóis, filho. Morreu, ué? É, mano. Pô, mas esse jogo... Esse jogo podia ter... Igual o Battlegrounds, né, mano? Você cair e você voltar, pô. É verdade, é verdade. Isso é... Acho que isso é... Isso é deficiência do jogo mesmo. Outra pessoa que tava jogando. Ah, nem fudendo. Vai tomar no meu cu. Ah, vai tomar no... Ah, cai na trap, galera. Ah, vai... Ah, Vini, para aí, mano. O cara... O editor virou pra mim e falou assim... Pô, o Vini, fala palavrão pra cacete. Não, não! Vini, fala palavrão pra cacete, hein. Mesmo? Vai dar prêmio e crê-me. Vai dar prêmio e crê-me. Ó, 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 ó. O Gênero morreu na mesma trap que eu. Ai, Gênero, isso é muito burro, mano. Porra, Vini. O Vini fala palavrão pra cacete. Tem que botar pi toda hora. Ah, vai se fuder. Tem que trabalhar, porra. Tem que trabalhar, porra. Tem que trabalhar mesmo. Para de jogar sal em mim, mano. Me levanta logo, tu desgraça. Pô, velho. Foda, mano. Para de jogar sal em mim. É coisa do Murilo, mano. É lógico, porra. Se eu tivesse uma ligadura, isso aí é tão bom. Pô, que pena, hein. Se eu tivesse, eu te daria, mano. Nossa, se eu tivesse uma ligadura, eu te daria. Calma aqui, Gelly. Tá dando papo estranho, gente. É que eu fiquei emocionado levantando o Gelly ali. É isso, mano. É igual o Ninja levantando o Drake. O Drake. Ai, ai, ai. Caralho, tomei bola, velho. Cara, vocês viram o vídeo do PewDiePie zoando, mano. Eu vi, mano. Você tomou bola mesmo? Cadê? Da onde? Ah, já vi na árvore, na árvore. Você viu lá? Tirei 30 de shield. Nossa, tô com 17 balas, filho. Nossa, errei. Mano, ele tá com muita pouca vida. Eu vou roxar nele. Ele já tá lá em cima, gente. Ele já tá lá em cima. Eu nem bala mais, filho. Tô no lixo. Bora, Pio! Ah, ficou muito cagado. Ficou muito cagado. Tá aqui, ó. N.E. Tem dois. Que isso? Como é que eu não matei o cara, velho? Mano, o outro também tá meio cagado, Vini. Boa, caralho. Nossa, velho. Você sabe se depender do gel, você ia perder essa daqui já, né, mano? Tô legal. Eu não tô com 12, velho. Eu não tô com 12 nenhuma, não, filho. Que é nóis. 5 kills já, filho. Eu vou bater meu recorde nessa, hein, mano. Meu recorde é 11. Vai que dá, hein. Se a 12 fosse o problema do Geryl. Caraca, beleza então, desumilde. Ih, eu dropei minha 12, mano. Ah, eu dropei minha 12. Ô, me dá uma 12 aí, mano. Caralho, dropei a 12 sem querer, velho. Que merda, velho. Ih, peguei uma fogueira aqui, galera. Bota aí, bota aí a fogueira. Ah, bota o cacete. Bota aí pra me tá. Agora vem cheio de amores. Ah, vem cheio de amores. Me dá a ligadura aí. Tó. Tem como, velho. Acostumei a ligadura. Vai ser ligadura mesmo. O que tá escrito no... Os caras, jogador de PUBG vem pra cá e fica falando assim, mano. Não entende de nada. Ah, sai daqui. É cura? Ah, tá dura. Ah, vai se ferrar, mas eles mudaram só porque não era... É, só pra não cumprir a PUBG, velho. Aí, boa. Brincadeira, hein. Ajinate é melhor que PUBG, hein. Tô brincando, galera. Tô brincando também. Ih, já passaram a mim. Brincadeira, hein. Brincadeira, hein, galera. Ih, galera. Olha ali. Parece que a gente tá morto. É muito lag esse jogo, meu Deus. Brincadeira, hein. Brincadeira, Epic. Brincadeira, hein. Me patrocine. Paga nós, hein, Epic. Obrigado aí. Libera meu acesso. Aliás. Me dá um iPhone 8 pra jogar o jogo. Me dá um iPhone 8 pra hoje. Vou jogar material que eu tô na merda. Dá like, cara. Eu tenho um iPad 2 aqui, mas... No iPad talvez fique muito grande, sei lá. O iPad, você tava começando a falar, você parou, mas... E aí, tá da hora, mano? Como é que tá pra construir essa parada lá? Cara, pra construir é bem complicado, velho. É? Mas é o quê? É botão? Você tem que apertar o botão... Os botão na tela, pô. É, botão na tela. Não, mas... Tem que ligar? Tem que ligar. Ainda bem, né? É, você queria aquele... É, mano. Aí você fez uma pergunta meio, né? Você achou que o bagulho ia construir sozinho, pô? Aí... Ah, vai. Só funcionou em iPhone X? Achei que você olhasse o bagulho, o bagulho já construía, cara. Você começa a tomar tiro e ele já constrói sozinho. Na hora que você entra no jogo de configurar seus olhos... Ele... Ele capta a sua reação. Lava tiro. Aí, pelo tiro, ele devia fazer isso mesmo. É mesmo. Preço? iPhone X, filho. iPhone X devia tirar sozinho. Caraca. O Guns of Boom. Aliás, o iPhone X devia jogar sozinho, né? Eu devia cuidar com você, tipo, café na cama. Quem é isso, mano? Por seis mil reais, seis mil reais, você comprou café na cama. Alguém que, tipo, traga café na cama por quatro meses seguidos. Todos os dias. Três, quatro meses seguidos. Me chama pra jogar, meu jogo cai e eles continuam jogando. Ué, mano, a gente tá matando com esse bagulho aqui, velho. Relaxa aí. A vida é pra quem sabe viver. Aí é show. Faz sentido. Galera, dá um ó, tapa no dedão aqui, hein. Deixa um likezão aí. É, dá like. Cada like que vocês derem no vídeo é um kill que o Geli vai fazer, mano. Dá like aí. Meu Deus do céu, meu parceiro. Aí você não tem puta, né? É isso, mano. Tô só te ajudando a ganhar like aí, pô. Valeu, meu parceiro. Obrigadão. O cara nem confia nele, né? Só que aí eles vão ter que deixar um like. Aí você que tá falando. Galera, vamos fazer assim, ó. Você que tá assistindo o vídeo. Não dá like. Vamos ver quantos não likes a gente vai conseguir. Não é dislike. É só falta de like. Cara, esse é o pior youtuber do Brasil. Não é possível, mano. Na moral. Eu tô entendendo nada, né? Eu conheci os vídeos. Olha só, os vídeos tem sempre like. Beleza, tá? O último vídeo de BeraBras pegou 11 mil likes. Muito obrigado. Mas só nesse vídeo de hoje, galera. Não dá like. Nossa, que rígido. Namorado. Eu só queria ter 11 mil likes no meu vídeo. O cara não quer ter like. Mesmo que ter like. Eu queria ter mil só, mano. É, mano. Eu queria ter um canal. Aí bota aquela musiquinha lá do outro. Aí ficou tenso. Aí. Já lutearam tudo aqui dentro? Não, não, não. Eu já lutei, mano. Eu lutei. É sim, aqui, mano. Cola pra cá que tem um... Ó, caiu um baú aqui. Peraí que eu tô pegando um baú. Eu passo, mas aí é mais longe, né? Não, mas aqui tem dois baús e um balão, pô. Mas aí se você lutear antes fica complicado, né? Não, vou lutear o balão. Se eu lutei o... E o baú, você lutea. Ah, eu lutei a... Entendi. Vou lutar o balão, o baú e o baú. E você lutei outra coisa aí. Eu não entendi aquele balão. Eu vou ficar aqui dentro aqui mesmo, ó. Safezão, cara, de boa. Cadê o balão, mano? Ah, nunca nem vi. Já foi, mano. Otário, achei o baú, seu otário. Nossa, tava pisando, mano. Tá tomando tiro? O que é dessa, véi? Você? Dispararam o alarme aí. Ô, em cima de você tem outro baú, mano. Lê em cima. É mesmo? Tem. Olha na ponte, Lê em cima. Tá vendo? Olha pra cima. Olha pra cima. Ah! Você abriu? Não. Tá aí, pô. Você não viu? Não, eu tô vendo. Pega lá, pô. Só vai. Caraca, mano. Que top, véi. Nossa, será que tem bala ali, mano? Tem. Zorro, velho. Vem cá, bala. Vem cá. Pô, vamos ganhar essa daqui, mano. Porque eu já quero começar. Opa, tirando. Caramba, deram bala. Tirando em ele. Deram bala aqui perto de mim, perto de mim. Não, não foi, não. Foi pro outro lado, pô. Foi em mim, foi em mim, foi em mim. Foi em você a bala? Não, não foi em mim, né? Mas, no caso... É... Ah, agora que eu vou ver onde tá o Murilo. Ah, esses caras aqui... Nossa, fizeram o pé de pra cá. Aí... Onde que foi parar o meu negócio ali? Nem sei. Calma aí, Murilo. Vai me deixar sozinho aqui, meu parça. Não me garanto, não. Calma. Que isso, Gelli. Não me garanto. É só brincadeira, galera. Só 11, hein, mano. Só falta 11, parça. É, você que tá de bazuca? Matei um. É tu que tá de bazuca, filho? Muito sem graça. O jogo vai acabar antes de eu chegar aí. É, deixa eu chegar aí. Pera aí, pô. Deixa eu matar mais. 3, 2. Ah, mano. Não tem graça pra jogar aqui. Fala aí, véi. Ah, vou embora, mano. Não vou jogar mais com você, não. Ah, vou embora, vou embora. Boa que não tem um peixe aqui também, mano. Porque se não... Aí ia ficar impossível, véi. Ah, em cima, em cima, em cima. Não, nem deu pra perceber. Sai, Gelli. Ai, meu Deus. Sai o quê, mano? Tá. Cadê o cara? Vem, vagabundo. Aí, toma, 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 otário. Toma, 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 toma. Nossa, eu sou muito bom, véi. Cê é louco. Pô, depois de eu tirar o escudo dele inteiro, o nego mata ele. Beleza. Não sei de nada. Lógico. Lógico. Scarzinho aqui, humilde. Agora tá gostando da carne. Antes era só... Scarzinha, meu nego. Ah! Perdão. Tudo bem. Alguém quer uma bazuca? Alguém quer aqui no chão. Notch. Pô, adoraria, mano. Cadê? Aqui, ó. Pende aí. Adoro bazuca. Adoro bazuca. Tô vindo o cara... Ah, eu vim. Caralho, a gente tava ali em cima, meu doido. Nossa, boa bala, mano. Alguém tem bala de bazuca? Pô, mas a gente desce, né? Eu tenho, eu acho. Toma aqui a oito. Cadê tu? Cadê tu? Ai, caralho, peguei. Cê vai pro canal de Lowness? De Lowness? Galera, vamos pro safe? Bora pro safe? Eu pego até mais. Valeu. Valeu. Cê é top. Cê não tá com bazuca não? Cê droppou o bazuca? Eu tenho 25. Caraca, mano. Cê é muito top. Galera, é só nós e mais dois, tá? Já acabou já, mano. Caraca, é mesmo? Que doideira. É lógico. Dá lá e caiu. Vamos deixar o Jelly matar o último, velho? Vamos. Vamos encurralar ele, vou estar ali no quadrado. Caramba, o tamanho do bagulho. Onde tá os... Tem mais dois isso aqui, velho? Eu acho que eles estão ali pro O, velho. Porque tem construção ali, ó, subindo. Ah, não, tá aqui. Aqui do lado, ó. Tomou bala de sniper. Já tomou uma bala de sniper. Tomou. Tomou uma bala... Oi. Resolvi o problema. Pera aí, mano. O cara tá gravando aqui, mano. Quando ela fala. Vamos ver. Do direito, velho. Pera, para. Falta mais um. Ai. Não é possível, velho. Ah, desgraçado. Só matar ele aí. Ah, vai matar na trap? Foi mal, né? Mata aí. Neguei a multa ingraça, velho. Mano, ele tomou uma trap e não morreu, velho. Como assim, velho? Ah, ele tinha 200... Ah, isso aí não dá nem pra postar isso, não, mano. Não fiz nada. Pula, pula, velho. Pula, 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 pula. E nada? Ao infinito e além. Caralho, joguei demais. Sete. Quantos que você pegou, Murilo? Sete também. E o Gelli? E você, peixe? Pegou quantos? Chegou pra trás, mano. Porra. Peixe jogou muito nesse squad, mano. É nóis. Joguei muito. Eu acho que eu joguei mais que o Gelli. Jogou. Nossa. Pesado, velho. Nem vou postar, nem vou postar. Porra, puta jogão, velho. Essa daqui foi da hora, mas essa aqui foi boa. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Seja o doidão no like. Que é nóis. Tchau, tchau. Tchau.